Alguma coisa, esse chocolate... Ou Snickers! Eu vou provando isso aqui, né? E aí eu descubro aqui o que vai ser... Meu, eu já sei. Eu já sei do que vai ser. Hey, guys! Chegamos em casa agora. A gente vai fazer a live um pouco mais tarde. Mas eu já aproveitei e parei na portaria porque tem uns recebidos, né? Então vamos ver o que é. Eu realmente não sei o que é, né, amor? A gente chegou. E aí eu vi essa carta aqui e falei, ué... Eu sou curiosa, eu não consigo guardar, eu não consigo fazer esses suspens que as pessoas fazem. Nossa, depois a gente abre um negócio assim. Não! Vamos abrir agora porque a minha curiosidade, ela não me permite. A minha ansiedade, ela não me permite. Eu não sei se vocês estão assim. Então chegou, já vamos ver o que é. Feio de... Não sei, mas é pra mim. Tá meu nome aqui. É pra mim. Vamos ver. Ai, até tremi na base, gente. Não, é sério. Tremi na base. Tremi na base real ou oficial. Aqui. Tô vendo que é mais pura. Não, é real ou oficial, é mais pura. Peraí, peraí, peraí. Calma. Eles me mandaram um sabor novo. Eu comentei na publicação porque eu falei assim, cara, o que que pode ser um novo sabor não mais pura? Tipo, todos são bons. Eu amo todos, de verdade, coração. Aí agora, uma novidade... Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Vem aí, mais pura, mais novidade. A pipoca mais amada do Brasil vai ganhar um novo membro da sua família de produtos. Eu já sou fã de todos, né? Bom, vocês sabem, né, guys? Eu, tipo, ficava na fila de espera pra conseguir mais pura. Tipo, em Blumenau eu esgotava muito rápido quando chegou. E aí... Cara, o que que será que é? Até o Guilherme já tá assim. Cara, olha essa caixa. Olha essa caixa, que coisa mais perfeita. Eu vou guardar, lógico. Eu vou guardar a caixa, óbvio. A pipoca mais amada do Brasil vai ganhar um novo meme da família e estamos te enviando os elementos que irão compor o nosso próximo lançamento. Eu gosto de enquete. Eu gosto de enquete. Eu também, eu também. Olha isso, Guilherme. Você consegue descobrir qual será a nova experiência muito crocante e deliciosa que vem por aí. Experimente e faça as suas apostas. Missão dada e missão cumprida, mas por aqui... Tá, só vou descobrir como é que abre isso aqui porque eu não quero estragar. Pera aí. Não. Vou mostrar. Olha essa experiência, Guilherme. Cara. Eu adoro um desafio. Aquariana, como sou, adoro um desafio. Eu vou sentar. Eu vou sentar porque eu preciso ver. Um desafio, eu preciso adivinhar o que vai ser. Deixa eu já começar a pensar. Botar o tico-teco aqui pra pensar. Tá, eu vou provando isso aqui. É isso, né? Eu vou provando isso aqui, né? E aí eu descubro aqui o que vai ser. Meu, eu já sei. Eu já sei do que vai ser. Gente, eu tô amando isso aqui. Dá um pra mim. O Guilherme também quer adivinhar. Essa aqui tem gosto de de cacau. Aí essa. Essa lembra caramela por de sal. Eu sei o que vai ser. Esse tem um gosto diferente. E esse aqui agora. Eu acho... Tá, eu vou provar esse aqui primeiro e depois eu falo o que eu acho. Já tem duas apostas na minha cabeça. Tu tem aí? Não. Eu tenho na minha cabeça. É uma barra de chocolate. Quer dizer, agora sumiu a minha... Não, eu vou... Ainda continuo na minha primeira opção. Nossa. Eu vou dar meu palpite. Já sei. Eu já sei. Qual que é o teu? Eu acho... Espera. Deixa eu provar as três juntas. Deixa eu provar as três juntas pra ver a explosão de sabores pra confirmar a minha ideia. Eu sei do que que é. Quer dizer, se eu errava vai ficar muito feio pra minha cara, né? Eu acho que é de pé de moleque. Pé de moleque? Não sei. Veio na minha cabeça assim, pé de moleque. Tipo... Nossa. Crocante. Ou coco queimado. Cara, eu não sei, mas alguma coisa esse chocolate... Ou sneakers. Sneakers. Diz que é sneakers. Diz que eu não errei. Ou sneakers. Ou é... Eu acho que deve ser de pé de moleque. Mas tem chocolate, eu acho que é muito provável de ser tipo ou Kit Kat ou sneakers. Já tô dando muita hipótese, né? Cara, não sei, mas eu quero que venha logo. A ansiedade aqui é uma espura. Ela tá batendo um pouco forte. Então assim, se vocês puderem mandar o que que é, tá? Uma bolinha. Agora a gente ficou curioso também. Eu quero ser uma das primeiras e eu vou provar isso aqui. Por gentileza. Porque assim, vocês sabem que eu sou viciada, fã número um e tal. Deixa eu repetir, né? Mas assim, eu acho que é essas opções, tá? Então eu vou colocar as opções aqui do lado. Ou é pé de moleque, ou sneakers, ou Kit Kat ou coco queimado. Essas são as minhas opções. Ó, mas por... As apostas estão altas aqui. Eu tô ansiosa pra saber o que que é. Eu... Ó, deixa já... Deixa aqui, né? Eu já queria falar que eu amei essa experiência, tá? Muito top. Adorei. Adorei. Ansiedade. Ah, que eu consegui dormir. E aí, assim, ó. Eu sei que eles não vão me revelar até lançar. Mas eu tô curiosa. Mas olha aqui, ó. Chocolate. Tem chocolate crocância. Será que não tem um... Chocolate... Uma colinha, uma coisinha tipo assim, fale isso, fale aquilo. Não. É sempre o react mais puro possível dar mais puro aqui, cara. Não tem, não tem, não tem. Não tem. Mais puro. Mais puro. Enfim, não tava no script isso, guys. Mas vem aqui, câmera. Vem aqui. E assim, ó. Eu queria muito agradecer de coração vocês pela confiança e a honra de vocês terem me mandado essa experiência, tá? Eu tô muito ansiosa. Eu quero realmente provar quando chegar, tá? A gente tá... A gente quer provar, tá? Porque o Guilherme tá ali assim, ó. Do que que é? Então, eu realmente não sei do que que é, guys. Mas assim, quando lançar, vocês podem ter certeza que eu vou vir aqui pra falar pra vocês o que que eu achei. Só essas amostinhas eu já gostei aqui, ó. Não saiu. Erro de gravação. Mas assim, guys, eu tô nessas apostas. O que que vocês acham que é? Bota aqui no... Quem acertar também, eu vou... Eu vou parabenizar. Vou parabenizar quem acertar. Se eu não acertei com todas as opções que eu dei, mas eu tô forte no pé de moleque ali. Eu acho que é pé de moleque... Mas tem chocolate? Então, eu tô forte no Snickers. Pode no Snickers. Eu acho que é o Snickers. Mas assim, brincadeiras à parte, eu tô muito ansiosa pra provar, tá bom? Eu também. Tô esperando mais por ano. Muito obrigada, eu amo vocês de coração, vocês já sabem o carinho que eu tenho. E tô esperando, tô esperando. Eu realmente tô aqui, ó. Aqui, ó. Em Blumenau, no meu endereço. Vocês já sabem como me comunicar quando lançar o sabor, tá bom? Tô esperando.